Eu não posso negar que o coração não te esqueceu Não posso desligar o pensamento de você Como partir se o meu corpo ainda te quer Como fugir se eu não sei pra onde ir Não consigo não te amar Adeus, adeus, adeus não sei dizer Viri o vindo eu, mas não posso te esquecer Na cama é fácil aceitar uma ilusão Mas quando a gente acorda só encontra solidão De coração, o que eu quero é você Recomeçar de onde o sonho me deixou Porque nada se acabou Adeus, adeus, adeus não sei dizer Viri o vindo eu, mas não posso te esquecer Adeus, adeus, adeus não sei dizer Viri o vindo eu, mas não posso te esquecer De coração, o que eu quero é você Recomeçar de onde o sonho me deixou Porque nada se acabou Adeus, adeus, adeus não sei dizer Viri o vindo eu, mas não posso te esquecer Adeus, 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 adeus não sei dizer Viri o vindo eu, mas não posso te esquecer Adeus, adeus, adeus não sei dizer Viri o vindo eu, mas não posso te esquecer Adeus, adeus, adeus não sei dizer Viri o vindo eu, mas não posso te esquecer